Olá, minha filha! Eu sou a mamãe que o Papai do Céu escolheu pra você. Eu sei que ainda não nos conhecemos, mas eu sou aquela voz que já te conta histórias de princesa, sou o corpo que você vai fazer morada por alguns meses, e sou quem te alimenta de comidinhas nem sempre deliciosas. Mas confesso que eu também sou aquela maluquinha que te faz estripulias, te leva pra nadar, canta com uma voz terrível, música sem nenhum sentido, e que quer comprar um mundo de coisas fashion pra te deixar muito perua. Quando você vir esse vídeo daqui uns anos, saiba que você é muito esperada pela nossa família, e já te amo muito. Olá, minha filha! Eu sou o papai que Deus escolheu pra você. Eu sei que ainda não nos vimos, mas tenho certeza que você me sente. Eu sou a voz que conversa com você todas as noites, perguntando se você tá aí. Sou a mão que te acalma, já que você faz mil perotices na barriga da mamãe. E quando eu vou sentir, você se comporta como mocinha e para na mesma hora. Tá, confesso que também fico com a parte chata de fazer a mamãe comer coisas saudáveis, evitar aventuras e não comprar o mundo. Quando você vir esse vídeo daqui uns anos, saiba que, desde que descobri que o meu mundo ficaria mais rosa, meu coração se encheu de alegria pela benção que você é na minha vida. Já sou oficialmente o papai mais babão e ansioso do mundo. A escolha do nome é algo muito importante na vida de uma pessoa, pois é o que a identifica e ela carrega pro resto da vida. Então queríamos escolher algo especial, curto, com significado bem bonito, e que achássemos que te representasse. Um nome bom de chamar, que pudesse ter apelidos carinhosos, e que você ficasse feliz em tê-lo. Por isso, ele terá as seguintes letras. É, de especial, assim como o momento que estamos vivendo em nossas vidas, ao estar gerando você na expectativa da sua chegada. C. Carinhosa, criativa, carismática, caridosa, cuidadosa, calma, correta, compreensiva. Adjetivos esses que são essenciais para uma boa índole, e que pretendemos educá-la e ensiná-la da melhor forma possível. I. De inesquecível, que serão todos os momentos que passaremos ao seu lado. Cada novo aprendizado seu e nosso ficarão marcados para sempre em nossas vidas. L. Linda, principalmente por dentro, pois a verdadeira beleza é a interior, e está nos pequenos gestos, nas atitudes para com o próximo. Para nós, você já é uma linda obra-prima de Deus. I. De amor, sentimento mais sublime e que representa exatamente o que sentimos desde o primeiro instante que descobrimos que você estava a caminho, e o sentimento que nos guiará por toda a nossa vida em relação a você. I. Então agora já está formado o seu nome, minha princesa. Esse lá. Hã? I. Amor, tá doido? Que nome estranho é esse? Filha, tá tudo errado. Calma aí que a gente vai colocar na ordem certa. Prontinho. Seja bem-vindo, Alice. Alice significa pessoa de qualidades nobres, e é essa nobreza de sentimentos que desejamos a você, minha linda. Já estamos ansiosos pela sua chegada. Minha princesinha Alice, saiba que quando você chegar a esse mundo aqui de fora, as coisas nem sempre serão fáceis, mas faremos de tudo para que você viva num mundo das maravilhas. Te amamos, Alice. Te amamos, Alice.